VILÂNG PRODUZIO É RIT CARALHO Fogo nessa cena Acostumado desde cedo Minha presença sem problema Mano, eu tô de gang Se tentar não vale a pena Greg, who's the clock? Chega uma velha sistema Greg, who's the clock? Greg, who's the clock? Greg, who's the clock? Greg, who's the clock? Yeah Ela sentiu meu feeling Ela bebeu meu linho She smoke my weed Yeah Ela sentiu meu feeling Ela bebeu meu linho She is smokin' my weed Yeah Greg, who's the guy? Shatin' ma 커� Tour de vape dê Greg, who's the clock? Gad, nie ca sa tsa tsa Sko! Vijd料 グ possono prezíuz Sendtchie omefim Sendtchie omefim Da ��라 Yeah Senti o meu filho Senti o meu filho Senti o meu filho Yeah